Música Esquece que so fracassou! É que eu a cara da alíso que você está rindo... É que eu... É que eu... É que eu estou pra ver... É que eu tenho aqui... É que eu tenho aqui... É que eu tenho aqui... É que eu... É que eu estou? A CIDADE NO BRASIL Não é nada. Não é nada. Eu sempre o conheço, eles estão passados em casa. Não é nada. Ele está aqui o seu filho, como a filha, e o seu filho está aqui. Ele está aqui o seu filho, e aí o seu filho, não é bem burner. Tchau, tchau. Você vai me pegar aqui. Nana, eu vou te dar uma vez. Você vai me dizer que você é outro. Eu não quero dizer. Você é outro outro. Ele não vai ouvir a uma coisa. Meu pai deve soar. Ele não vai ouvir. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Eu vou ouvir a uma coisa. Você vai ouvir a uma coisa que você quer ouvir. Música 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 Liba Música Karina Masak Não, não, não! Se eu me torne a saciço, se eu me torne a colar a mãe. Essa é a minha forma, eu me desi e me desi. Papá, você não vai te amar? Quem é esse aqui? Papá, papá... É mesmo! Papá! Papá, pra cá! Fri, eu não fui! Fri, eu não fui! . . . . . . . . Não, não! Mas Katia foi muito mais eu já me ensinoui! E o filho é só eu e meu pai, ele me ensinoui! Fale-se! 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 Fale-se!